Pera aí, tô saindo e... Foi! Aí ó, consegui sair. Perfeito. Como vocês podem ver, eu sou um sinistro Wyver. Opa! Caraca, tem um grandão ali. Já tem um grandão ali. Ih, rapá! Vamos correr. Eu não sei se ele é muito amigável, eu espero que ele seja. Ele tá indo pra lá. Eu vou tentar chegar perto dele, mas claro, na cautela, na manha. Será que ele tá procurando comida? Ó, eu tô vendo alguns ali, ó. Dá pra ver daqui. Ó lá, ó. Ih, rapá, atacou. Ih, rapá, atacou. Nossa! Caraca, ele é muito grande, sério. Olha o tamanho do menino. Ele tá tentando atacar os pequenos. Tô me aproximando um pouquinho mais agora. Vou chegar na manha. Legal que ele tá atacando todo mundo e eu tô me aproximando. Não tá nem aí. Aqui tem coragem. Mas é que eu preciso comer. Ih, ele já é adulto, eu acho. Ou pelo menos próximo disso. Vou tentar atacar ali, ó. Bora, bora, bora. Vou atacar. Aqui, ó. Aí, ataquei. Morde. Ui, rapaz. Qual que me atacou? Toma. Morde. Vai, vou tentar pegar aquele ali, ó. Toma. Peguei de novo. Caraca, são dois plasmas. Não, eu vou defender o cara. Assim, provavelmente, ele vai me ajudar. É que ele é da mesma raça que eu, então... É, é melhor. Ui, tô sendo atacado. Socorro. Ó, tá me ameaçando. Ah. Boa. Ah, tá atrás de mim. Socorro. Eu vou defender o cara. Assim, provavelmente, ele vai me ajudar. Certamente que sim. Socorro. Ô, fogo, ô, fogo. Nossa. Nossa, ele tá afastando todo mundo. Obrigado. Aí, ele afastou ali. Ó, tacou fogo. Tá tacando fogo. Tá loucaço. Tá tacando fogo em tudo. Eita, vai sobrar pra nós, hein. Nossa, eliminou os dois. Aê. Vamos dar amizade. Caraca, barulheira de fogo. Não tô vendo nada. Aí, como ele eliminou os dois... Vou tentar comer aqui, ó. Por favor, não me ataque. Aí, obrigado. Valeu. É só isso mesmo. É só uma mordidinha ali, ó. Caraca, deixa eu me afastar aqui. Porque tá um barulhão sinistro de fogo. Eu acho que ele vai entrar em combustão. Ele tá comendo ali ainda. Beleza, conseguiu me afastar. Caraca, galera. Sério. Sinistro. Seis horas e meia depois. Ó, eu tô vendo uma coisa ali. É um dragão gigante também. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que ele tá falecido. Ou dormindo. Ih, rapá. Eu espero que não seja de plasma. Porque os dragões de plasma têm a habilidade de ficar invisíveis. Então, tipo, é difícil caçá-los. E se ele for um dragão gigante de plasma... Ó, se levantou. Ih, rapá. Ih, rapá. Briga de dragões. Será? Tá passando fogo aqui. Se levantou o outro. Ó, voltou a deitar. É um dragão. Não é um dragão de plasma. É só um dragão mesmo. Vermelho. De fogo. Ó, voltou a dormir. Beleza. Ele deve ter lutado com aquele... O Iver ali. Aí provavelmente deve ter se ferido. E foi deitar ali, né. Pra conseguir recuperar. Descansar um pouco. Bem, enfim. Como eu tô muito pequeno, eu não posso me meter com eles ainda. Não vai demorar muito pra eu crescer. Então... A gente só tem que ficar deitado em algum local. Claro, caçar, né. Alguns dragãozinhos. Aí já era. Eu vou evitar caçar da mesma espécie que eu. Até porque... Opa. Ih, rapá. Me viu ali. Corre, corre, corre. Ai, ai, ai. Por favor, não me ataque. Corre. Se esconde. Aqui, ó. Que eu acho que é um bom lugar. Eita, nossa. Vou ficar agachado. Ai, ai, ai. Ele tava ali do lado. Quase que ele pegou. Mas eu consegui. Perfeito. Acho que eu desviei aqui. A rota. Assim ele perdeu de vista. Muito bom. Não, ele dormiu, ó. Voltou a dormir, beleza. Vamos correr aqui. Bora. Eu tô cansado, na real. Vou ter que deitar. Eu vou achar um lugarzinho aqui e deitar já. Aqui, ó. Pode ser. Vou ficar por aqui mesmo. Aí já recupera um pouco e já cresce também. Peraí que tem alguma coisa por aqui. Eita. Fez mó barulho aqui do lado. Deixa eu ver. Por aqui, ó. Ih, rapá. Deixa eu voltar. Porque parece ser grande. Vamos correr aqui mais um pouco. Nos afastarmos. Ali atrás ainda tá o dragão. Caraca, ele se aproximou mais ainda. Será que era ele? Pode ser. Deixa eu olhar nos céus aqui se eu vejo algo. Não, não tem nada. Eu já tô um pouquinho maior. Eu já devo tá 0.2. Na verdade, eu acho que 0.190. Não, ainda 0.2. Mas estamos crescendo. Estamos conseguindo. A minha fome baixou bem pouquinho. Eu acho que é porque eu tava deitado. Então, vamos... Agora sim necessitamos caçar, né? Mas não precisamos nos preocupar. Vamos ver. Vou dar um grito aqui. Ver se alguém responde. É meio perigoso fazer isso, mas... É bom pra que caso algum outro responde, a gente pode ir em direção ao barulho. Tentar caçá-lo. Se não for um Wyver, claro. Vamos dar uma volta aqui. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Depois de muito tempo, mas sério. Muito tempo mesmo. Eu estou aqui agora como quase adulto. Ainda não tô 100%, mas pelo menos a gente já pode tacar fogo e voar. Consegui ficar escondido. Cacei alguns outros plasmas que estavam em volta. E consegui ficar grandão. Desse tamanho, olha só. Vamos voar aqui então. Bora lá. Voar, voar. Subir, subir. Vou sair voando aqui. Vamos incendiar agora com a nossa habilidade. Foi! Estamos pegando fogo, bicho. Bora lá. Deixa eu ver onde a gente pode ir. Caraca, tem muito fogo, velho. Eu vou tentar caçar aquele vermelho que ele tá aqui em volta ainda faz tempo. Ele tá por ali, ó. Ali tá ele. Vamos lá, vamos descer, vamos descer. Eu vou tentar apagar o fogo aqui rapidão, peraí. Descer aqui na manhã. Olha lá ele, ó. Olha o meliante ali embaixo. Ah, tá escondidinho aí? Vamos descendo aqui. Bem na manhã, como quem não quer nada. Nunca nem vi. E aí, tranquilo? Olha, ameaçou? Então toma fogo! Toma fogo! Isso aí, toma fogo! Já era! Já era! Vamos atrás dele, vamos atrás dele! Batalha aérea! Ah, ele conseguiu se afastar bastante. Peraí. Aqui, ó. Onde é que ele foi? Vou lá pra cima. Vou pegar ele. Cara, o cara desapareceu, velho. Não, peraí. Deixa eu girar aqui, peraí. Aí, ó. Olha lá ele voando. Acho que vai escapar da gente? Não vai, não. Bora atrás. Aí, estamos chegando perto. Eu acho que eu vou conseguir pegar ele. Bora. Não tá tão longe assim. Ele tá tentando fugir. Deve tá com pouca vida agora. Olha, ele virou. Toma! Ah, consegui errar, velho. Ele não saiu, na verdade. Ah, vamos subir mais. Ele tá indo muito pra cima, sério. Muito pra cima mesmo. Tá, vamos tentar subir por aqui. Deixa eu olhar pro lado onde é que ele tá. Ah, lá tá ele, ó. Beleza. Bora. Vamos atrás. Vai vir aqui rápido. Caraca, olha a altura que a gente tá, velho. Tá muito alto. Muito alto. Ah, foi embora. Ah, medroso. Pelo menos aqui é meu agora. É do Weaver Gigante Colossal. Que ainda não é totalmente gigante e não colossal. Mas vocês entenderam. Vamos descer agora, pegar uma velocidade. E... Ó, girando, girando, girando. Vamos descer ali assim, ó. O outro desapareceu que tava aqui. Vamos tentar pegar fogo agora. Vamos lá. Hein, chamas? Bora. Tacar o terror aqui. Vamos descer um pouquinho mais. E... Foi, pouzei. Perfeito. Caraca, nosso bicho tá sinistro aqui, ó. Ih, rapaz. Aqui, tô ouvindo eles. Tem alguns por aqui, ó. Botando fogo na floresta. Ha, ha. Que que é isso? Que que é isso? Vamos voltar pra cá, hein, Felipe. Eita. Cadê vocês, meus amiguinhos? Eu sei que vocês estão aí. Tem alguns escondidos aqui. Vamos lá, bem na manha. Botar fogo aqui. Vamos ver se vai sair. Ô, tem um aqui embaixo. Pera aí. Ah, não. Ou não. Toma. Sai daí se tiver escondido. Tem alguma coisa aqui? Não. Ali, ó. Ali tá ele, ó. Ah, não, ó. Então toma. Toma. Tem um aí no meio da floresta. Ali ele, ó. Olha ele. Ah, esses plasmas. Eles ficam invisíveis. Mais fogo. Toma. Ué? Ah, eu acho que ele conseguiu fugir. Ah, galera. Perdemos de vista. Perdemos de vista, humilhante. Ele conseguiu escapar. Deixa eu correr mais um pouquinho aqui. É. Desapareceu. Ah, sortudo. Conseguiu fugir de mim. Não acredito. O miserável é um gênio. Vamos dar mais uma voadinha aqui de leve. Opa. Pera aí que eu peguei fogo. Eita, nossa. Tô pegando fogo. Bora patrulhar aqui. Vamos ver se a gente encontra algo. Deixa eu ver. É, pra cá eu acho. Aqui, ó. Vamos descer. Vamos descer aqui mesmo. Vou pousar. Aí, ó. Vamos terminar com o fogo. Vamos ver se encontramos... Geralmente, os dragãozinhos ficam escondidos aqui no meio do mato. Por isso que é difícil encontrar. Tem que tacar fogo em tudo mesmo. Assim mesmo. Vamos ver. Saiu algo? Não saiu ninguém aqui. Tá, beleza. É, não tem o que fazer mesmo. Eles se esconderam. Estão bem escondidos. Parabéns. Bom, pessoal. Já ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Muito obrigado a todos. Não esqueça ainda de deixar um likezão e também comentar os próximos dragões ou weavers. Weavers, na verdade. Que vocês querem ver aqui. Tá bom? Valeu, então. Até mais e tchau. Vamos dar um rasante na água agora. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí